O adorador é o Senhor, o adorador é o Senhor, o adorador é o Senhor, o adorador é o Senhor. Jesus, tivemos aqui, irmãos, um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de poder e graça e de misericórdia, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Eu Te agradeço por essa oportunidade, Te agradeço, meu Deus, por estar aqui, abençoando a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa madrugada, estar honrando a nossa fé, a nossa confiança. Jesus, abençoe os irmãos que estão se conectando, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor abençoe o salário de cada um dos Teus filhos, abençoe o celeiro, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as famílias, os lares, que o Senhor possa estender as mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu Te adoro nessa madrugada, Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, Tuas mãos potentes. Que o Senhor vá visitando, meu Deus, os irmãos que estão conectados conosco. Nós tivemos um probleminha aqui técnico, meu Deus. Mas o Senhor é bom e maravilhoso e vai abençoar essas pessoas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é fiel para cumprir com a Tua promessa. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai abençoar a vida dos Teus filhos. Eu creio, Senhor, e profetizo nessa madrugada, que todas as pessoas sejam abençoadas por Ti em nome de Jesus. Senhor, estenda Tuas mãos, Senhor. Venha abençoando, meu Deus, a cada um dos Teus filhos. Tenha misericórdia, meu Deus, dos Teus filhos. Que o Senhor responda pedidos e orações agora. Que o Senhor estenda as mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh, meu Deus amado. Venha manifestar o Teu poder sobre a vida de cada um. Dessas pessoas que estão orando comigo, Senhor. Nós perdemos uma conexão, mas o Senhor está recuperando. Que o Senhor abençoe a Viviane Almeida, meu Deus, que voltou a conectar. O Davi Lopes, abençoe, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada irmão nessa madrugada. Abençoe a Angélica Frábio. Abençoe a Laurinha. Abençoe o Pedrinho. Abençoe, meu Deus, a minha esposa, a minha família. Abençoe, meu Deus, os meus filhos. Abençoe, meu Deus, a Jane e Márcia. Abençoe o Gilberto. Abençoe a Letícia, o Mateus e o Samuel. Abençoe, meu Deus, o Anderson, a Eliana, a Graziella e a Isabel. Abençoe o Roberto. Abençoe a Gislaine. Abençoe a Caroline. Abençoe, meu Deus, as pessoas que estão orando comigo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos visite agora. Que o Senhor possa, meu Deus, estar do nosso lado, nos abençoando, nos sustentando, guardando em nossas, segurando em nossas mãos. Meu Deus, que o Senhor possa manifestar o Teu poder. A Tua graça, Senhor. A Tua graça nos basta. Que o Senhor abençoe, meu Deus, e consagre essa fotografia, esse copo com água. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os Teus filhos, esse documento. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, meu Deus, essa peça de roupa. Que o Senhor visita, meu Deus, os Teus filhos nessa madrugada. Realiza sonhos e pedidos. Abençoa, meu Deus, o coração de cada um dos Teus filhos. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar. Venha nos ungir. Venha consagrar as nossas vidas. Venha estender as mãos sobre nós. Nos dê, Senhor, a resposta que precisamos. Realize sonhos e milagres. Cura os enfermos. Visita, Senhor, a Neide, que está se recuperando do coronavírus. E todos quantos que foram contaminados. Que sejam curados agora, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia do povo brasileiro. Afaste, meu Deus, esse vírus da nossa nação. Queime ele, destrua ele, Jesus. Para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, tem misericórdia de cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós Te adoramos. Nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Eu creio, meu Deus, que o Senhor há de abençoar as pessoas que estão conectadas conosco. Aqueles que estavam conectados por falha técnica. Meu Deus, tivemos aqui um probleminha. Mas o Senhor já resolveu para nós. E nós, então, estamos aqui abençoando a vida dessas pessoas. Meu Deus, que o Senhor possa visitar a cada uma, meu Deus. Esses nomes que eu citei. Essas pessoas que eu estou clamando por elas. Que o Senhor resolva os problemas. Que o Senhor visita, Senhor, o lar dessas pessoas. A família. Abençoa o salário. Abençoa, meu Deus, o celeiro. Abençoa, meu Deus, a família. Abençoa os filhos. Abençoa a mamãe e o papai. Abençoa os irmãos. Oh, Jesus. Tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Senhor, que o Senhor abençoa, meu Deus, a vida de cada um de nós. Essas pessoas que nos pediram oração. O nosso irmão Eloy, que está precisando muito de um milagre. Que o Senhor realize esse milagre na vida dele. Abençoa o Edmar, a Lu. Abençoa o Valdir. Abençoa, meu Deus, a todos os irmãos. A Maria Helena. Abençoa, meu Pai, o Paulinho. Abençoa, meu Deus, a sua esposa. Abençoa, meu Deus, a cada um agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graça por essas pessoas que estão orando comigo, Senhor. Eu quero te louvar, meu Deus. Porque o Senhor é tão maravilhoso e tem nos dado tantas bênçãos. Que nós não sabemos nem como agradecer. Meu Deus, continue abençoando o Senhor. Abrindo as portas dos céus. Abrindo as janelas e derramando as bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que esta noite seja uma noite de vitória, de bênção. Uma noite de muita paz para os nossos corações. Uma noite, meu Deus, de realizações de sonho. Uma noite, meu Deus, de milagres. Uma noite, meu Deus, de bênção sobre nossas vidas. Meu Deus, eu proclamo agora a bênção. Na vida dessas pessoas que estão conectadas aí na live e acreditam no poder da oração. Que o Senhor, meu Deus, nessa madrugada esteja visitando os teus filhos. Honrando, meu Deus, a tua igreja, o teu povo. Nós cremos, meu Deus, na tua resposta. Eu profetizo a bênção da cura, da libertação, da saúde, da paz, da prosperidade. Sobre a vida de cada um dos teus filhos. Meu Deus, abençoe esses lares. Entra nessas casas. Tira o que não presta, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, repreenda o inimigo que tenta impedir de sermos abençoados. Que o Senhor repreenda, meu Deus, todo o mal. Caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, eu desfaço a obra do mal, da bruxaria, da feitiçaria, da macumbaria. Eu desfaço agora a obra de Satanás. Quebre a corrente de Satanás agora. Quebre essa força maligna. Destrua, meu Deus, essa maldição. Senhor, liberta os jovens que estão viciados em drogas. Liberta os jovens que estão viciados em tabagismo e alcoolismo. Expulsa, meu Deus, a pombagira, o tranca-rua. Expulsa todos os demônios que têm tentado impedir das pessoas chegarem a ti. Esses demônios que tentam trancar a porta do emprego para que os seus filhos não sejam abençoados. Ele vai cair por terra agora em nome de Jesus. Todos os demônios que colocam o desejo de prostituição, de adultério, de pecado no coração do ser humano. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Meu Deus, dê força para essas pessoas que estão buscando a Tua presença, meu Deus. Traga de volta os desviados, afastados. Como, ô meu Deus, abençoa a vida dos Teus filhos. Nos dê força para vencer o mal. Nos sustente, nos segure de pé, Senhor. Coloca o Teu escudo, Senhor, para nos proteger de todo o ataque maligno, das setas e das frechas que eles lançam e atiram. Que eles caiam por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos livra das ciladas, dos laços que o diabo arma para nos derrubar. Que o Senhor nos livra, meu Deus, dos invejosos, do fuxiquento, dos avarentos, dos falsos amigos, dos malfeitores, dos ladrões, dos salteadores. Proteja a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor guarde a nossa casa, Senhor. Feche as nossas janelas e portas para não entrar o mal. Mas abra para entrar as Tuas bênçãos. Meu Deus, que o Senhor abençoe a quem trabalha por conta, os empresários, os comerciantes. Que o Senhor abençoe a nossa rua, os nossos vizinhos. Abençoe o nosso bairro, a nossa cidade, o prefeito, vereadores, autoridades. Abençoe o nosso estado, o governador, os deputados estaduais, secretários. Abençoe o presidente, a nossa nação, Senhor. Abençoe o nosso presidente a governar, Senhor, com fidelidade, para abençoar o povo brasileiro. Dirija, meu Deus, o pensamento daquele homem. Que o Senhor abençoe os ministros, os senadores, os deputados federais, os secretários e todos os nossos governantes. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, do povo brasileiro. Que o Senhor libere agora a cura a quem estiver enfermo precisando da libertação. Que o Senhor visite agora os hospitais, os sanatórios, os presídios. Que o Senhor vai liberando, Senhor, a unção e a bênção. Vai, meu Deus, abençoando a vida dessas pessoas, meu Deus, que nos pediram oração e que estão conectadas conosco. Senhor, honra a fé dessas pessoas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai manifestar o Teu poder. Por isso, eu profetizo agora a bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que eles recebam agora a Tua unção, a Tua graça. Que o Senhor possa abençoar a vida deles. Meu Deus, muito obrigado por essa madrugada, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso e fiel. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está nos abençoando. Por isso, eu antecipo os meus agradecimentos. E que toda honra e glória seja dada a Ti. Senhor, que esse final de noite seja de bênção para Teus filhos. Seja de muita paz, um sono tranquilo. Que esse dia que se iniciou, Senhor, seja um dia de adoração, um dia de bênção, um dia de prosperidade, um dia de muita paz entre a família, entre os lares. Que o Senhor abençoe o papai, a mamãe, abençoe os filhos, os irmãos, os primos, os tios, os cunhados, avós e netos. Abençoe todo o ramo familiar. Abençoe todos os meus parentes e abençoe todos os meus amigos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a Ti. Consagra, Senhor, essa fotografia, essa peça de roupa, esse documento. Unge esse copo com água, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Para você que colocou o copo com água, toma sua água com fé. Acredite no poder de Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Toma sua água com fé. Graças a Deus. Eu quero pedir desculpa aos irmãos. Perdemos aqui a conexão. Tivemos um pobre a minha técnico aqui. Mas foi resolvido. Mas infelizmente, muitas pessoas que estavam na live não voltaram. Mas Deus abençoe elas. Que Deus abençoe você que está aí até agora também. Que esse final de noite seja de muita paz, muita bênção. E que o dia que se iniciou seja um dia de muitas bênçãos na vida de vocês e dos seus familiares. Até amanhã, meia-noite, se Deus assim nos permitir, com vida e saúde. Convido você para estar orando conosco novamente. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus. Antes, porém, eu quero pedir que Deus abençoe o Osmildo Troca Família. O Wesley Melo com a família. A minha cunhada lá de São Paulo. Helena que estava conectada. Que Deus abençoe ela e todos os meus sobrinhos e parentes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E para você que se Deus receba a graça de Deus na sua vida e agora. Eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos dos céus. Até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reina em cada coração. Agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém. Amém.